Cuchilei, cochilei. Quando eu acordei, eu estava chegando na traseira de um outro caminhão que estava bem lento. E para que eu não batesse nesse caminhão, eu tive que sair e ultrapassar sem a menor segurança. Porque nem vi se estava vindo alguém. Se estivesse vindo, com certeza, não estaria aqui agora para contar essa história. O Jorge sai para trabalhar sempre à noite, horário que a gente está indo dormir. E a gente vai deitar, a gente fica muito preocupada. Eu sempre peço ao anjo da guarda que cuide dele. Eu tenho medo de dormir no volante. E à noite, querendo ou não, é o horário que bate o sono. Você vai sozinho dentro do caminhão, vai realmente virando aquele negócio monótono. Para nós, da Ford Caminhões, o mundo do caminhoneiro não pode parar. Por isso, vamos além dos nossos produtos, para ajudar a combater um dos maiores perigos da estrada. O sono. Ford Caminhões apresenta Ford Safe Cap O boné que avisa quando o caminhoneiro dorme ao volante. Desenvolvemos um estudo para identificar quais movimentos do caminhoneiro são relacionados à sua rotina de trabalho. E quais deles representam sono. Após o mapeamento, levamos a base de dados e um software para o boné, que através de um acelerômetro e um giroscópio, identifica a posição de sono e avisa o motorista com três alertas. Som, luz e vibração. Ele vai detectar esses movimentos de cabeça, provavelmente até numa fase antes do sono, nessa fase de vigília relaxada. Ele não está dormindo, mas ele já está ali com um tônus muscular relaxado. Então, ele pode, talvez, prever um sono antes do caminhoneiro, do motorista estar dormindo realmente. Mais que um acessório, é um companheiro de longa estrada ajudando o caminhoneiro a ir mais longe. Ford Caminhões. Seu mundo não pode parar.